Parece que não conseguimos ficar sem guacamole. No ano passado, os americanos consumiram mais de 6 bilhões de abacates, e isso produz um grande volume de resíduos não comestíveis. Agora, uma empresa desenvolveu um processo para transformar os caroços de abacate em plástico. Bioplásticos como estes poderiam ajudar a reduzir a poluição porque eles se decompõem mais rapidamente e utilizam menos combustíveis fósseis. Porém, a maneira como são fabricados e descartados é que determina se eles de fato são uma alternativa mais limpa ou não. Visitamos a biofase em um antirreino México para ver como tudo isso funciona. O México exporta cerca de metade dos abacates do mundo. O único trabalhador nesta fazenda em Michoacan consegue cortar mais de 360 quilos da fruta por dia. Muitos destes abacates serão exportados inteiros, mas alguns são picados e processados localmente. Esta fábrica produz guacamole e salsa prontos para o consumo. Eles tentaram fazer compostagem com as sobras do abacate, mas não deu certo. Caroços de abacate contêm óleos que tornaram o processo muito complicado. Então agora eles vendem seus caroços para a biofase. Os bioplásticos são o que chamamos de produtos que em sua maioria são feitos de substâncias biológicas ao invés de petróleo. O processo começa com os caroços de abacate que foram lavados na fábrica fornecedora. A medida que o caroço passa pela máquina, ele se transforma em uma resina bioplástica que está pronta para suportar muito calor. O que sai da outra extremidade é uma folha maleável que pode ser moldada e cortada em diferentes formatos. Estudos demonstraram que os bioplásticos são um avanço em relação aos plásticos tradicionais. São usados menos combustíveis fósseis em sua produção. Eles contêm menos produtos químicos tóxicos e se decompõem mais rapidamente. A tecnologia para fabricar estes produtos melhorou nos últimos anos e se tornou uma indústria de quase 20 bilhões de dólares. Este é quase o mesmo tamanho da promissora indústria de carne à base de plantas. A biofase faz parte desta tendência. A empresa surgiu oito anos atrás com uma única fábrica. Hoje, ela está em três localidades pelo México. No entanto, existem alguns problemas. Os bioplásticos exigem instalações industriais especiais para a compostagem adequada. Além disso, podem contaminar o fluxo regular de reciclagem. Também são mais caros que o plástico comum, que é feito de petróleo facilmente disponível. Há duas razões. Porque, primeiro, o óleo crudo é bastante barato agora. E, segundo, a capacidade de produção para bioplásticos é muito menor. E, para o plástico baseado, é muito maior. Então, eles têm uma economia de escala em termos de produção. A biofase produz cerca de 130 toneladas de bioplásticos por mês. Isso é equivalente aos resíduos plásticos convencionais produzidos por 13 mil americanos. Por enquanto, é uma produção modesta. Mas os produtos biofase são enviados por todo o México, além do Reino Unido e de outros países da Europa. Recentemente, a empresa expandiu para a Austrália. Mas ainda há um longo caminho pela frente. Por hora, os produtos são mais utilizados em restaurantes. Mas a ideia de que os biodegradáveis podem ser jogados na natureza que eles acabarão desaparecendo é falsa. Pode levar até um ano para que os bioplásticos se decomponham em condições naturais. Isso é tempo suficiente para entupir bueiros ou prejudicar os habitats dos animais. Ainda assim, nem se compara aos itens plásticos convencionais, alguns dos quais permanecerão no planeta por centenas de anos. Os bioplásticos podem substituir alguns plásticos tradicionais. Até agora, isso só foi tentado em pequena escala. Mas graças à biofase, nós podemos estar a uma vitamina de abacate de um planeta mais limpo. Legenda Adriana Zanotto